Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para mais uma análise, a segunda análise do quarto trimestre de 2022, eles estão divulgando devagarinho por enquanto, é a indústria Romy, a operação de bens de capital, três segmentos, a B mais W, máquinas Romy e fudidos e usinados, a B mais W é a operação lá fora, na Alemanha, para dar mais cor na tela, a distribuição da receita líquida por segmento, para quem quiser pausar, e também ali a distribuição do mercado interno versus mercado externo, justamente para dar uma ideia de quanto é que são as vendas lá fora, aqui no Brasil, vale lembrar que como tem o recebimento lá fora em euros, a gente tem um efeito aí do cambial, nesse momento, para esse resultado aí, o cambial desvalorizar do real, então acaba vindo aqui o recebimento em euros valendo menos. Também a distribuição, quer dizer, tem uma alteração ali pelo cambial, também a distribuição geográfica na sequência, só para a informação, a última análise foi feita no segundo trimestre de 2022, então seis meses atrás mais ou menos, a gente via uma operação rodando bem com precificação dentro da banda do casado com a realidade, ou seja, precificação do ativo mais ou menos ali dentro do que eu acredito que fosse interessante, como justo pelo ativo que estava se comprando, algo que se manteve, como a gente pode ver na evolução do preço no período, a gente teve uma subida de aproximadamente 17%, nada muito agressivo nesse período, uma evolução ok, mas nada absurdo, a operação continua rendendo muito bem, possivelmente no ponto mais forte, mas nesse momento eu vejo um ponto forte de atenção quando eu olho um pouquinho à frente, parece que a gente atingiu o ponto máximo do operacional financeiro e a fragilidade na carteira de pedidos cria um fator negativo, a gente pode ver, eventualmente no futuro, se houver a continuidade dessa tendência, uma ociosidade ou a necessidade de descontos para estimular a demanda, o que nenhum dos dois é positivo, propriamente falando. Isso dito, a gente passa a um do diligence justamente para avaliar esses fatores mais a fundo, a gente começa já tirando o elefante da sala, então a entrada de pedidos com uma forte queda, 44,9% versus o mesmo período do ano passado, 22,7% versus o período anterior. Lembrando que tem uma sazonalidade no período, na operação, então o comparativo com o mesmo período do ano passado é mais relevante. Em R$ 281 milhões, o que significa dizer que a entrada de pedidos foi aproximadamente 52%, metade do que foi faturado no trimestre, então não está alimentando o quanto está executando, isso quando eu penso o faturamento como receita operacional líquida, está levando a carteira de pedidos a R$ 559 milhões, está praticamente o mesmo que foi faturado no quarto trimestre de 2022. Então aparentemente a gente tem algo próximo de mais um trimestre que foi esse passado de faturamento. Pode ser um pouco pior, um pouco melhor o trimestre, mas a gente tem um faturamento bem apertado na carteira de clientes, tem mais um trimestre aproximadamente garantido de pedidos. O que não pinta um horizonte dos mais positivos, colocando a operação em uma posição onde a gente pode ver ociosidade, que seria basicamente não ter mais tanto pedido para fazer, e ter partes da indústria, das plantas ali não sendo utilizadas, tal que reduziria a oficiência operacional, especialmente pela redução no ganho de escala. Eu tenho todo o maquinário, toda uma operação, toda uma planta industrial que não está sendo usada na capacidade total, possivelmente funcionários estão sendo utilizados abaixo da capacidade deles, pela redução da demanda, caso que a gente vai ver justamente o efeito na operação financeira na BW, porque a B mais W teve esse efeito durante o ano de 2022, e que claramente não é positivo para a operação financeira. Ou a gente pode ver também descontos, que basicamente é uma forma artificial de fabricar demanda, eu reduzo o preço estimulando a pessoa a aproveitar este momento, fazer a demanda com o desconto, justamente aproveitando aquele momento para manter a carteira de pedido sendo recheada, mas que apesar de manter faturamento e market share dentro do possível, piora o operacional financeiro também, porque vai ter uma redução considerável das margens brutas, possivelmente margem operacional e por aí vai. Margem bruta, essa que está em níveis bem positivos, como a gente pode ver na tela, é um fator que justamente, como comentado, deve ser dificultado se a gente tiver que estimular a demanda artificialmente. Então começa a ter uma redução no preço versus produto pago e por aí vai, de modo que isso daqui deve ser afetado negativamente, caso aquilo se mantenha. O EBITDA ajustado com as maiores margens do período no gráfico, está vivendo o ponto alto do slope da curva, com um horizonte negativo, se a gente tiver justamente a continuidade na fragilidade da demanda. Eu acho que é um ponto que vale a pena falar várias vezes, para não ficar pouco claro que, olha, se a gente tiver uma continuidade, aquilo afeta negativamente de forma bem relevante aqui, e a precificação do ativo não está em pontos dos mais baixos. A abertura da performance. Das linhas de negócio. Na tela, mostrando justamente aquele efeito da menor escala, quando eu olho para a B mais W, a queda na utilização da B mais W no ano, joga a margem de EBITDA para o negativo, o que dá uma ideia do que seria um efeito no operacional financeiro, nas operações aqui do Brasil. E a abertura, por centor atendido, e muito mais por uma curiosidade, para ver quais setores estão atendendo e tal, e por aí vai, para o pause na tela. A dívida líquida super controlada, alavancagem vai a 0,26 vezes, nada que seja preocupante. Na última análise que a gente fez no segundo trimestre, era de 0,46. Então, assim, muito mais... Não é propriamente algo que incomoda. O que não preocupa, só vale observar por quê? Uma vez que o índice de alavancagem é dívida líquida sobre EBITDA, se eu tiver um início ali de queda por redução na demanda no EBITDA, eu começo a ter esse nível aqui aumentando. Não acho que vai aumentar para nenhum nível que seja relevante, pelo menos não no curto, médio prazo, mas, assim, é algo a você observar para justamente entender a trajetória que vai ter do endividamento na empresa. Finalizando, a operação parece estar no melhor momento dela, quando o tângelo é operacional financeiro, com indicativo de possível arrefecimento na demanda, a continuidade da tendência de arrefecimento da demanda através de entrada de pedidos e manutenção ali da carteira, é justamente o ponto a se observar, tendo em vista a operação com a precificação casada com a operacional financeira forte, ou seja, casada com um bom momento, uma precificação que exprime ali a qualidade da operação momentânea e a possibilidade da piora dessa qualidade operacional, eu não vejo sentido na alocação no ativo nesse momento. Acho que aqui a gente tem uma chance considerável de ter uma deterioração, por mais que marginal, da qualidade operacional, o que refletiria negativamente no preço de forma consideravelmente mais agressiva. Acho que é muito mais uma questão de observar a tendência, mas não tenho, não tinha interesse antes por ter pouco upside, por ter pouca possibilidade de grande crescimento e não tenho agora pela possibilidade justamente de uma virada na direção negativa. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsenso, aí lá fala comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com abertura de mercado e a gente tem, deve ter no sábado, a análise do resultado do Santander que é divulgada amanhã, sexta-feira, se não me engano, tem a teleconferência, sexta-feira a gente tem o Compon da Tese. Valeu, galera, beijão!